Primeiro, eu aprendi sobre objetos e animais. E depois, com smartphones na internet, eu vou entrar na internet. Mais ou mais? Ben, você precisa falar. Pronto! Agora! Vamos por aqui, vamos por aqui! Ih, aqui está preso, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Nossa senhora! Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É aqui, Fernanda, aqui, 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 cadê? Vai, 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 vai! Caralho! Aqui, aqui, aqui! Aqui, 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 aqui tem, aqui tem! Vai lá na mica! Vai lá na mica! Aqui está preso, aqui está preso! Eu estou aqui! Manda! Puta que sonho! Ih, aqui deu ruim, aqui deu ruim! Vai lá na mica! Vai lá na mica! Cadê a Jéssica? Está aí? Vai lá na mica! Vai lá na mica! Banana mica! Banana mica! Banana mica! Vai, vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá! Caralho, mano! Que foda! Por isso! Mano, ele vai sair daqui nunca mais, velho! Ele vai sair daqui, aqui deu uma porta! Calma, calma, calma! Espera aqui! Não tem nada aqui, não tem nada preso! Não tem nada aqui, está preso aqui! Não tem nada aqui, está preso aqui! Não tem saída aqui! Não é aqui, tem 70? Não, não é! Está perdido aqui dentro! Balana gera aqui. Balana na mica! Balana na mica! Balana na mica! Aqui,!". Aqui, aqui, aqui! Eita Michigan! Vamos lá! Barra corrida! Yeah!